Mais de 2 mil homicídios estão sem solução em Manaus. E ao que tudo indica, continuarão assim, pois as autoridades locais tratam o assunto com ironia e até desconhecimento. A gente infelizmente não pode contratar ainda uma bola de cristal, porque esse seria o ideal. Os dados são do Ministério Público Estadual, que realizou o levantamento desde 1995, por meio da Promotoria de Justiça Especializada em Controle Externo da Atividade Policial, Proceap. O que eu posso lhe dizer é que a nossa delegacia de homicídio, ela não só está equipada com o que tem de mais moderno na área de informática e na área de processamento de dados, como também é uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar. Qualquer outra coisa que o MPR tenha dito, você pode perguntar ao pessoal da Segurança Pública.